E isso tem a ver também com uma outra pergunta que fizeram, que assim, eu vou só responder a minha parte e você responde a sua, que foi qual o motivo da gente não ter esplanado a gravidez no primeiro mês, assim, tipo, na minha concepção foi um lance totalmente energético, que eu tava tentando proteger a criança, assim, sei lá, e você também, né, a gente... É, eu fui botando minha cabeça no lugar, né, com você, porque, sei lá, eu tava desesperada, eu falava, vai, mas e se eu fizer algum trampo? Eu tinha vários trampos marcados de foto, de não sei o que, de vídeo, eu falei, e essas pessoas verem, porque eu ganhei peso muito rápido, isso foi muito doido, difícil também, porque era uma, é, né, uma fome desesperadora e eu comendo pra caralho, engordando, e todo mundo assim, vai, porque eu sempre fui seca, né, esturricada, e todo mundo ficou, gente, o que que tá acontecendo com ela, que ela tá desse tamanho? E também, todo mundo dos bastidores teve uma época que já sabia, né, tipo assim, todo mundo aqui do Estúdio Flow sabia, há seis meses atrás. É, então, aí eu fui trabalhar na minha cabeça pra conseguir não falar pra ninguém justamente por isso, mas você sabe, eu não conseguia, tipo, a pessoa chegava perto de mim e falava, eu tô grávida. Não, foi horrível. Não acredito. Pra mim, pra mim, como pai de uma nova criança, foi horrível. Eu não era na maldade, era por... Não, deixa eu contar, eu chegava, sei lá, pro cara da padaria lá, da esquina lá de casa, chegava pro cara da padaria e falava assim, não, você não sabe, rapaz, você é pai de uma menina, ele, pois é, sua mulher já me falou, já. Todo mundo, todo mundo. Ô, o Vicky, o Vicky falou que não sabia, que ele ficou sabendo no Instagram, eu achei que você tinha falado pra ele, gente. Eu ia falar, mas eu falei, mas eu acho... Você já deve ter falado. Mas é porque tu falou com a Nina, tá ligado? Eu imaginei que a Nina deveria ter comentado com ele, entendeu? Gente, eu falei com a Nina, com a Ana Brisa, com todas, fui contando pra amiga. E todo mundo, e aí toda vez eu ia contar pro cara, todo empolgado, falei pro Dalsinha aí, qual é, você pai e tal. Pois é, porque eu contei pra Nina dele, não pra ele, entendeu? As meninas conversavam comigo e eu explicava o que que tava acontecendo, aí óbvio, né, tipo assim, elas falavam pros namorados delas, e são seus amigos. E aí eu não tive condição de... Eu contei pro Nardim, só. Santizu, você contou. É. É. Santizu. Contei pro Santizu, pro Sampa. Pro Léo, Léo, não falei nada. Contei pros amigos, porque essa parte é legal demais. O Djonga, você que contou pro Djonga na hora, você já falou pra ele primeiro, quase todo mundo. Porque quando o Djonga foi ser pai, as duas vezes ele falou comigo, tá ligado? A gente tem o nosso código, aí eu também falei pra ele, tá ligado? Conversei, falei, pô, olha isso. E ele ficou empenhado, né, também, de escolher o nome. O povo até achou que ele que escolheu a Helena mesmo. Ele escolheu outro nome, mas aí a gente não aderiu, parei de pegar o nome. É. Mas, mano, não foi nem, tipo assim, sei lá, eu acho que realmente é uma coisa muito doida você engravidar uma primeira vez, assim, ter filho a primeira vez, porque tudo é novo, né? Tudo é uma expectativa muito grande, tudo é, tipo, um sentimento muito mais, como posso dizer, novo mesmo, tá ligado? Então você fica, tipo, meu Deus, você não sabe o que tá acontecendo comigo, velho. Você chega na pessoa e, tipo, eu sempre fui assim, mano. Tipo, eu sou esse tipo de gente, você sabe. Eu conheço a pessoa, se eu sinto alguma, qualquer tipo de empatia com a pessoa, a pessoa vai saber da minha vida inteira. Eu não consigo, tipo, é uma bosta. Eu aprendi com você muito. Porque você é uma pessoa reservada, você é uma pessoa que, tipo, você se abre na hora certa. Sim, não, mas é porque... Tanto que comigo mesmo, cinco anos depois, você foi mesmo abrir teu coração. Ixi. E não no sentido romântico, eu quero dizer, nas coisas da vida. Mas essa coisa, assim, de se reservar, eu percebo que no lugar, assim, da fama aqui, tá ligado? Onde a gente tá aqui, é um dom, é uma habilidade. Porque quando você não fala da sua vida, tá ligado? Tudo pode ser real também, mas pode não ser, assim, sei lá. Na música dá certo, porque como ninguém sabe muita coisa da sua vida, você canta as histórias e aí pode ser que seja verdadeiro. Agora, nesse meio de buchicho, assim, de coisa e tal, você não fala nada, ninguém sabe de nada. É uma questão, assim, esquisita. Parece que é uma carência, assim, de atenção com as suas questões, tá ligado? Tipo assim, não sei se eu tô me expressando bem, mas é um sentido de, tipo assim, mano... Tá acontecendo isso e isso. Mano, tem fã que às vezes entra no camarim e tal, conversando comigo aí. Aí comenta alguma coisa, uma frase que tenha a ver com alguma coisa que eu tô passando e fala, mano, também já aconteceu isso comigo. Aí você conta uma coisa super sua, assim, pessoal, pra pessoa que você tá conhecendo que é tua fã, Daniela. Sim. Eu não sei, é um descontrole emocional que fala. Você tem alguns, né? Poucos também. Poucos, 14, 13, 14.